Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car. É, meus queridos, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos, tanto os da velha guarda, quanto os novos inscritos. Parabéns a todos os vídeos, espero que vocês curtam o canal, façam um tour, tem muitos vídeos aí bacanas para vocês assistirem, para quem gosta de carros e miniaturas, ou vice-versa, miniaturas e carros, que é o nome do canal, tem muitos vídeos aí galera, bacana, legal, vários encontros de carros, mostrando alguns carros aí, tem bastante coisas legais galera, vale a pena fazer um tour aí, vocês que são novos, e assistir. Galera, hoje fui pego de surpresa, estou gravando esse vídeo fresquinho, olha só o que eu ganhei, nós vamos fazer um inbox, ou unbox, o certo é inbox, desta bela miniatura 1x18, um presentaço que eu ganhei da minha esposa, não sei o que eu fiz assim tanto para merecer, mas muito obrigado meu amor, agradeço você aqui em público, obrigado por este presente, ela falou assim que se presente aí, agora só daqui 2 anos para pedir alguma coisa, viu, mas está bom, muito feliz, um sonho realizado né, uma miniatura que eu queria muito, e não acreditava que teria ela neste ano, mas está aí, então nós vamos curtir, e antes de tudo galera, esse vídeo vai sair amanhã, hoje é dia 22, amanhã é dia 23, então eu quero desejar a vocês meus queridos, um feliz natal, aproveita aí, curtam a sua família, evite de fracasos de amigos, aglomerações, porque o negócio está muito sério né galera, os hospitais aí já estão quase com 100%, e eu já peguei, infelizmente essa covid aí, é muito complicado galera, então, é, né, não sei como que está a estatística aí, mas tem graças a Deus, tem bastante gente sobrevivendo, mas tem muitas pessoas queridas aí, que estão indo embora né, partindo, então é algo muito perigoso, principalmente para os seus pais né, as pessoas mais velhas, para a gente puder evitar aí, faça um momento em família galera né, vamos evitar aí para, nós podemos né, curtir mais um tempo aí nossos parentes, a gente não sabe quando a gente vai partir daqui para uma melhor, então esse é o meu recado, feliz natal a todos, que vocês possam curtir sua família galera, curta, dá um abraço no seu pai, na sua mãe, na sua mãe, você pai e mãe, abraça os seus filhos, não dá não, vai lá, dá um abracinho, um beijinho né, já convivem aí no mesmo lugar né, se estiver fora, às vezes é melhor evitar né, mas, se estiver juntos aí, já mesmo a família, meu, aproveita este momento sabe, porque a gente não sabe quando vai ser o último né, tantas pessoas aí, infelizmente, não vão, não vão estar presente nesse natal de 2020 né, é muito triste galera, a gente está vivendo algo nesse mundo muito complicado, muito triste, e se nós estamos vivos né, é aquilo que eu falei até alguns vídeos atrás, é para algum grande propósito né, porque olha galera, tá complicado aí fora né, se a gente pega essa doença e sobrevive, não pode ser em vão né, para alguma coisa boa tem que servir. Tá bom meus queridos, vamos para esse vídeo vídeo que tá bacana pra caramba, não se esqueça de dar bastante like né, de comentar e eu espero do fundo do coração que 2021 possa ser algo diferenciado né, espetacular aí, para todos nós né, possa ser um ano melhor né, possa ser um ano de mais amor né, mais compreensão ao próximo, um para o outro, que as coisas possam melhorar, e se você quer que as coisas melhoram galera, eu vou falar bem sério, depende de nós, depende de cada um de nós né, que nós fazemos nossa parte, de nós de vez em quando dá o braço a torcer, né, é preciso galera né, tirar um pouco o orgulho, deixa um pouquinho o orgulho de canto, e às vezes você pensa né, que tá se humilhando, por um lado pode estar até certo nisso, mas eu vou te falar uma coisa, a recompensa é muito alta, e não é o homem que vai te dar essa recompensa não tá, vem lá de cima, mesmo, você pode ter certeza, porque eu já tive esse tipo de experiência e estou tendo né, é aquilo que a maioria das pessoas se você for olhar por aí, e é verdade, se você paga com bem, se você faz, isso retorna para você de algum outro modo, se você faz um bem né, para um animal, para um ser humano né, pode ter certeza, às vezes pode demorar um ano, dois anos, cinco anos, mas eu te garanto, esse bem que você tá fazendo, você tá plantando o bem, como é que você vai colher o mal se você tá plantando o bem, consegue entender? Então galera, vamos plantar o bem, não é algo tão simples né, a gente tem que passar pelo seu orgulho né, vale a pena galera, eu tenho feito isso, eu posso falar que eu tenho sido muito abençoado né, eu tenho ajudado bastante pessoas, não financeiramente, não é essa questão, porque quando a gente fala ajuda, a primeira coisa que o pessoal pensa é financeiramente, não é, entendeu? Às vezes tem um brinde assim, de uma miniatura né, do sorteio que nós tivemos aí, esse ano tivemos dois sorteios, pô, fiz uns inscritos felizes, cheguei a dar uma miniatura de presente para um inscrito né, então assim, o Ari, o Ari sempre tá comentando aí, Ari abração, desejo tudo de bom para você, para sua família, um Feliz Natal, para todos os inscritos né, às vezes não é bom colocar nome, porque senão uns acabam ficando até chateado, mas é todos galera, todos vocês, e quando a gente for falar sobre alguns temas aí, a gente vai tá aprendendo algo muito importante, que felicidade não é só dinheiro galera, tem algo aí a mais além do dinheiro, vocês podem ter certeza disso, tá bom meus queridos, já tô me alongando demais, vamos para esse unboxing, que tá muito legal, dessa miniatura 1x18 do Hammerton, ó, top hein galera, espero que vocês curtam, e nós vamos ter mais um vídeo também dela aí, mostrando bem detalhadamente, vai ser legal para caramba, tá bom? Bora lá para o vídeo! Nossa, galera, eu não imaginava ganhar isso daqui né, agradeço muito a minha esposa por ter me dado esse presente, brigadão mesmo, meu amor! Deve estar bem na fita hein galera, vamos ganhar um presente desse aí, o maridão deve estar bem na fita, é uma miniatura que eu queria muito, e quem é antigo do canal sabe, é uma miniatura bem desejada, eu não imaginava ganhar ela esse ano ainda, tá bom, vamos ver, vamos ver, ó, tá vendo bem envelopada, pelo menos isso né, bem protegida, porque a caixa fica até amassada aqui, rapaz, o negócio é zero galera, zero, 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 olha, olha, quando veio a garota, deixa eu pôr isso para cá, aí galera, ó, essa aqui é legal, a gente vai estar falando melhor sobre ela, ó, vem com acrílico, é, mais ou menos né, mas tá bom, essa aqui eu vou preservar lá na caixa, então vou tirar para fazer vídeo e de vez em quando para olhar ela, essa aqui a gente tem que manter zerada galera, quem gosta de Fórmula 1, igual eu gosto né, desde a época do Senna, desde quando era pequenininha, ó que maravilha galera, galera, olha que belezura, fala a verdade, eita Jeová, vai ver quem é ganhada essa não, galera, é a coisa mais linda, ela é 1 por 18, né, vocês já viram aí a Mercedes Lewis Hamilton, essa aqui de 2018, mas eu não vou entrar muito em detalhe não, então, depois a gente vai conversar, e essa miniatura é especial por alguns motivos né, mas quando eu for mostrar ela em detalhes para vocês, só vou tirar aqui da caixa, a gente vai conversar sobre isso, talvez até o próximo vídeo eu faça já mostrando ela direitinho né, Depende aí dos comentários que vocês acharem, dos likes, eu já faço o próximo vídeo mostrando ela aí bem detalhada, mas olha galera, que belezura, gente, isso aqui ao vivo galera, para quem gosta, cara, é sensacional, nossa, detalhe aqui galera, anteninha, meu Deus do céu, que top galera, muito, muito top, aparentemente não tem nada quebrado, isso é um bom sinal, depois eu vou estar mostrando ela detalhada para vocês, será que ela mexe a roda? Ó, miniatura de Fórmula 1 por 18, mexe a roda, eu não vou mostrar para vocês não, eu só vou mostrar por cima, olha galera, que coisa mais linda, aí eu vou fazer um vídeo, talvez eu faça em seguida, né, atrás, logo atrás desse aqui, no próximo vídeo, dependendo aí dos likes e dos comentários, se vocês querem que já seja o próximo vídeo mostrando ela para vocês em detalhes, essa miniatura que é rara, hein galera, 1 por 18 da Fórmula 1 do Lewis Hamilton, a gente mostra, galera, é a coisa mais linda ao vivo, eu estou encantado, mais uma vez, minha esposa aí, muito obrigado por esse presente, gente, eu jamais nem imaginaria quem ganhasse aqui esse ano, a minha intenção era comprar, né, mas como tá complicado, aumenta o dólar essas coisas, eu ia esperar por ano que vem, galera, muito show, muito show, depois a gente pode fazer até outros vídeos comparando com a 1 por 24, mas a gente vai rolando aí, vai vendo, tá bom meus queridos? Abraço, fiquem com Deus, mais uma vez, Feliz Natal, que vocês possam ter um Natal abençoado aí por Deus, tá bom? Gostou? Deixa o like aí galera, brigadão, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, fui!